Sim, é o que vamos saber, compartilhando aqui e agora as matérias sobre o tema. Hoje vamos explorar um fenômeno celestial emocionante e raro, a Super Lua Azul. Por isso, preparem-se para serem surpreendidos com a maior e mais brilhante lua do ano. O que é a Super Lua Azul? A Super Lua ocorre quando a lua está em seu ponto de máxima aproximação da Terra, conhecido como Perigeu. Isso torna a lua maior e mais brilhante do que o normal. Por que teremos Super Luas em agosto? Agosto é um mês especial este ano. Isso ocorre porque a órbita da lua não é perfeitamente circular, mas sim elíptica. Quando a lua está em seu ponto de máxima aproximação da Terra, chamado de Perigeu, e ocorre em uma fase de lua cheia ou nova, temos uma Super Lua. Em algumas ocasiões, a distância entre a Terra e a Lua é menor do que em outras, o que torna a Super Lua ainda mais especial. Em 14 de novembro de 2016, tivemos a Super Lua mais próxima da Terra, desde 1948. Naquela data, a lua estava a impressionantes 356 mil, 509 quilômetros de distância do nosso planeta. A natureza nos presenteia com eventos celestiais únicos e as Super Luas são verdadeiramente cativantes. Preparem-se para testemunhar o deslumbrante espetáculo da Super Lua Azul e compartilhem essa experiência com seus amigos e familiares. Obrigado a todos por nos acompanharem neste passeio astronômico. Legenda Adriana Zanotto